Oiê! Gente, sumi, sumi hoje, não deu bom dia de vocês, não precisa me bater não, brigar comigo não, já sei que eu sou dominada mesmo, mas o que que acontece? Hoje foi babadeira, hoje foi correria total, mas agora eu tô com o tempo livre, tô de boa, tô tranquila e eu queria, gente, mostrar pra vocês aqui uns vídeos do Everton, da série, aqueles vídeos antigos que eu mostro pra vocês aqui de vez em quando E aí eu aqui fuçando, né, o Instagram dele e consegui achar, e esses vídeos, gente, olha, pelo amor de Deus, não dá não, gente, olha só Um dia apençoado, um dia um minado, um dia apençoado pra todos nós, pode dar um descanso agora, né, tamo dormida, agradecer a Deus um novo dia, um dia apençoado, um trabalho, um trabalho a todos vocês, esse tempo, agora tá voltando normal, esse ano, eu quero apençoar todos vocês, amanhã eu volto com muita alegria, um pouco descanso a vocês. Ai, gente, não, eu... É sério mesmo, eu nunca tinha assistido esses vídeos dele, não, e eu dou pala aqui, eu falo, não, amor, não acredito que era você, não, e aí ele fica aqui sentado aqui, rachando de rir, né, mas assim, com vergonha, né, e... Nossa, não, gente, sério, dá não, não dou conta não, eu falo pra ele, amor do céu, pelo amor de Deus, viu, como é que você faz uns treinos desse? Dá não. O Everton agora faliu, foi, sogro? Tá falindo? Faliu, por quê? Tem mais dinheiro, não tem mais nada. Agora é que vai pra lá, vai pra cá. Agora só perde dinheiro pro pai, é? Quebrou. Quebrou? As mulheres quebrou ele. As mulheres quebrou ele? Onde é que foi? Onde é que é isso? Que moleque te quebrou desse jeito, é, Everton Soares? Que é uma mulher, só tem um, ele não lera. Ahn. Era o homem do dinheiro, do dinheiro era sogro. Quebrou, ele agora quebrou. Ele agora só tem uma mulher a puxa, oito anos, então. É babado. Eu não lera a boca a ele. Eu só consigo, não, agora, hein? Coloca o fio lá pra cima, coloca o fio pra baixo, agarca as coxas, ó. Quebrou mesmo, né? Convência na pua. Então quer dizer que você ia pra igreja, dava lá dois mil lá na igreja, quinhentos reais na igreja, e agora... Convência na pua. E agora, agora você não tá, mas nem indo pra igreja, né, amor? Ó, fé, dá, você lhe dá, pra te abençoar, dinheiro, você lhe dá pra te abençoar. Tá, mas aí agora você não tá indo mais pra igreja. Menino, que cabelo é esse? Eu vou, sei, pra igreja, sempre eu vou, nome de senhor. Seu pai tá falando aqui que você não quer ir mais pra igreja pra não dar. Que não vai aí. Que tem mais dinheiro, que você quebrou. Que tem mais dinheiro, que quebrou. Ixi, Mário. Eu tenho que ir lá pedir o padre de volta. Convência na pua. Achei ele dar. O Deus abençoar nós. O sogro vai lá fazer. Bota ele pra ir lá buscar. Os dois mil. Fico no chão, acho as coxas. Me mata de velho. E ela tá sabendo, tá? Não, ela tá sabendo não. Mas eu vou doar pra igreja a minha sogra. A minha sogra e minhas cunhadas de volta. Até se cunhado, você olha lá pra igreja. Se você tem igreja, vai querer só se cunhado e cunhado. É que é fácil é de ver, né? Que é fácil é de ver, né? Tadinho da minha família, das minhas irmãs, da minha mãe. É tudo pra igreja. Se você confiar em mim, eu confio nele. Eu acho que eu confio mais no seu pai do que em você, viu? Ele disse que... Não, eu vou ser sincero. Você disse... Quando você fez o fechamento, você disse... Quando eu arrumar a mulher... Toda a família da minha mulher voltou pra igreja. Pronto, aí arrumou a Luana, pronto. Agora já arrumou a Luana. Ixi, Maria, já arrumou a Luana. Não foi, né? A Luana. Oi, Luana. Luana, beleza? Eu vi o vídeo agora, antigo, que você postou do Everton. Meu Deus do céu. Que coisa esquisita. Esse rapaz, nessa época, ele queimava. Não é possível. Desse vídeo dele aí, quem vê, ah, queimava. E o cabelinho dele hoje, na hora que você postou? Antes de você postar, eu ia já comentar. Falei, que cabelo que é esse, Jesus? Mas tá bom. Como é que é aí? Aquele fio da peste, aquele fio de queiga, fiz que eu queimava. Tô gostando de gravir. Tu queimava, tomando aquela... Queimava uma peste, queimava, pô de queimar já. Eita. Eu cansei a música. Você tá vendo aí que nem os meus seguidores aliviam. O povo tem uma liga da peste. Fale deles. Não, amor. Mas é sério, velho. Caraca. Cada pérola que eu acho desses seus vídeos antigos. É babado. Você me paga, meu irmão. Você me paga. Ele tá falando aqui que ele fica se assistindo, é? Eu ficava... Minha xixi... Era eu mesmo. Eu era tão feio a xixi, né? É, amor, porque você hoje tá gato, viu? Parecia um cão chupando manca. Olha só que gato. Gato e cochonhos. Aqui a minha... Eu não aguento. Ó, não precisa ficar fazendo propaganda de você também, não. Ixi, não pode dar uma trela. Dei dinheiro, não deu a xixi. Ah, deu dinheiro, não deu... Ousadia, né, sonso? Hum. Bom dia. Bom dia, na melhor forma possível. Eu tô aqui, gente, acordada, tomando meu cafezinho. Chato mesmo, meu cafezinho, chato mesmo. Um pacaxizinho de lei. Um ovinho com um franquilão assado. Mas tentando enxergar com esse bolo aqui, gente. Chocolate e um biscoito do xixi. Olha só. Quer me matar mesmo, né? Tem comer. Não, não só o magrinho. Não, você tem que ficar igual a xoxa. Gordinha, igual a xoxa, cheque-se. Hum. Tudo certo. Não importa, gordinha, magrinha. Sempre eu vou te amar. Pô, fica. Tá gorda, hein? Hum. Café da manhã maravilhoso. Quem preparou foi ele, viu, gente? É, vai te chorar. Tudo certo. Ei, Laurinha. Pô, eu tiro a aurinha, poxa. Já passou aí um... Um óleozinho aí nessas catapora? A minha espelha, manda o povo me espetá-se. Ei, Laurinha. Pô, eu tiro a aurinha, poxa. Já passou aí um... Um óleozinho aí nessas catapora? A minha espelha, manda o povo me espetá-se. Essa espécie. Eu já tô manchinho com você, com velhinha. Por que tu, Laurinha, 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 que Évedo Soares, Évedo, pô. Évedo. Ixi, nem ele fala o nome dele certo. É, Évedo Soares. É, Évedo. Ai, Laurinha. Na melhor forma possível. Levanta aí. Aproveita que você tá de cuequinha. Levanta aí pra me ver. Só pera aí, mas você já melhorou. Vai pra apagar da poxa, não é? Laurinha. Me respeita. Levanta aí, Laurinha. Eu tô aqui manchando com você. Vai pra me ajudar. Não me respeita mais agora. Ei, Laurinha. Pô, que Laurinha, poxa. Já passou aí um... Um óleozinho aí nessas catapora? A minha espelha, manda o povo me respeitar, gente. Boa tarde, na melhor forma possível. Eu estou aqui no meu dia de beleza. Se é humano, faça ilumina. Se é pirão, trago a boquinha. Quem é pirão, boquinha vai receber a visita. Tô aqui na melhor piração. É Ariane. Saja, eu tenho tudo certinho aí, o Aô. Tô de formação. Peneto Aragoa. Venha, faça a sua piração. Ai! Não, gente. Olha só. A diferença, né? De uma perna pra outra. Você ainda deu atuariada aqui. Outro livro, ela é de piração. Conselho, é o ano. É Peneto Aragoa. Bora, faça a sua piração. Faz tudo para vocês. Peneto Aragoa. Eu vou ter aqui um Instagram, um aroba dela, um telefone. Venha, mulher lá. Faça agora. Menino de botão. Não perde tempo. Eliana, a maior piração de Peneto. Corre. Um dia da melhor forma possível. Como tá. Tá pra feitona ela, viu? Eu tô... Você vai se depilar todo dia, né? Pra fazer... Apeitar o meu baguinha. O cursinho. Pra receber visita. É a Lolane, né? Lolane! Já vô, mulher, viu? Já. Se curte, viu? Até testas, viu? Eu quero aquele 15 mil, viu? Eu também quero. É que você vai assistir, eu ganho de 20. Se você ganha de 20. Não, eu ganho de 20. Ai. Ai. Se é humil, cai o look. Ou você vai... Por mais, já. Eu quero saber. Me conta. Eu sei. Não, não. Já tá cheio, mano. E o boy, vai? Vai, não. Ele não gosta. Ele também vai trabalhar. Aí, não vai poder ir? Aí, a fogueira. Como você disse assim. Me desfecho, Nina. Conte mais um pouquinho. Ah, como assim? Da fogueira. Não vai ter fogueira, não? Não acho que não. Se tiver fogueira... Vai ter fogueira, não. Vai ter o fogueira, não. Vai ter o fogueiro no fogo lá. Ah. Ah. Ah.